Quando eu casei, a família da minha mulher era de lá. E aí eu fui morar numa vila, que a gente chamava de Vilinha do Chaves. Eram oito casas de cada lado, um corredor, mano. E o varal misturado, mano. E eu não podia, eu tinha uma motoca, então eu não podia entrar com a moto ligada, era mó perrengue entrar com a moto no corredor. Mano, ali o cantor errado ali pra mim. Ali foi foda. Mano, o bagulho era tão colado que o vizinho peidava gente que sentia o chave. O bagulho era muito... Ou à noite, escutava. Olhava pro lado, olhava pro lado. Juro por Deus, você escutava o ronco do vizinho, os tapei, eu falava, porra, zoei, é verdade. Não, posso falar o bagulho, então eu vou falar. Vai, pode falar. Eu morei muito tempo com o Afonso Padilha, tá ligado? Morava eu, o Afonso Padilha, o Renato Albani e o Nando Viana. Nossa, que casa era essa, Jesus? Pois é, os comediantes tudo dividiam. Beluti, o Afonso Padilha transano faz muito barulho, meu irmão. Mas barulho dele... De tapa, meu irmão, de tapa. Eu juro pra você, teve um dia que eu fiquei na porta e fiquei assim, ó. Adoleta, repeti, tipo ela.